galera como todos nós sabemos né como o sistema de hidráulico do câmbio ele é hidráulico né o sistema de sangramento né de ar para retirar o ar do sistema senão não vai funcionar você quando você substitui o câmbio né você vai ter que tirar isso aqui né o atuador também você tem que retirar aqui né que vem da conexão vem justamente da central abs esse aqui você para poder você retirar o ar do sistema você tem que vir aqui ó se for só o sistema de câmbio né se não for o sistema de freio completo é igual você vai sangrar a roda do veículo né fazer o sangramento do ar né você tira fogos aqui né do do sistema de breais do câmbio já estamos falando do up você vem folga esse esse sistema aqui esse parafusinho aqui bonitinho e com isso você vai fazendo a sangramento famoso sangramento de freio né para tirar o ar do sistema de freio né que é integrado com o sistema de do atuador hidráulico do câmbio certo galera então você vem aqui foca isso aqui e e aciona o óleo para fazer o sangramento do óleo hidráulico do óleo de freio tá galera não é óleo de freio mas é sistema hidráulico tá beleza é até ajudado aí galera achar seu like aí se inscreve no nosso canal